Estava aqui finalizando essa primeira etapa aqui da pintura porque ainda requer de fazer alguns detalhes após ela estar secando ainda quero trabalhar nessa parte aqui do céu ainda tem alguns raios de luz cortando aqui no entremeio das nuvens e algumas etapas dessas nuvens mais arrocheadas onde elas vão ficar um pouquinho mais laranja, um pouquinho mais amareladas então é algumas etapas que eu vou ter que trabalhar ainda com velatura mas tenho que esperar secar para isso a mesma coisa acontece aqui onde eu vou precisar de uma área de apoio para trabalhar esses postezinhos de luz que tem aqui tem três postezinhos de luz e mais uns dois lá atrás que acabou sumindo aqui na hora de passar os verdes mas para poder ter uma área de apoio é importante eu deixar secar toda essa etapa aqui que eu consigo ter mais exatidão na hora de trabalhar toda a pincelada então é nesses dois pontos que eu tenho que esperar agora a tinta secar para poder dar a continuidade mas o trabalho está aqui, está num andamento bastante avançado do qual agora é aguardar alguns dias para que a tinta trabalhe bem esse processo de secagem para dar a continuidade e finalização essa pintura faz parte do nosso curso online de desenho e pintura de paisagens essa é apenas uma das 14 telas que serão feitas no decorrer do curso isso